Olá! No programa de hoje, as atividades do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Feira do Livro. O que nós devemos levar em conta antes de assumir um trabalho voluntário? E também, aqui no programa de hoje, um curso sobre autismo. É o Cidadania que está começando. E aí, nesses dias de Feira do Livro, um estande chamou a atenção dos visitantes. É o estande do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde ocorrem atividades de conciliação e orientação ao público. E isso, é claro, foi bem destacado durante a realização de toda a feira. Está conosco aqui no estúdio a Juíza Federal, Paula Weber Rosito. Ela vai nos explicar melhor esse funcionamento do estande e muitas outras atividades do Tribunal. Seja muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, o objetivo do Tribunal e da Justiça Federal em levar esse estande para a Feira do Livro é aproximar a Justiça Federal da comunidade, é criar um espaço de cidadania e um espaço de serviços. Não foi a primeira vez? Esse estande participa da Feira do Livro desde 2012. É o quarto ano, então, que estamos na feira. E no estande, além da programação, que tem diversas atividades, como audiências de conciliação, tem o juiz na feira. Então, quatro juízes esse ano estão indo na feira para tratar de assuntos que são assuntos de maior repercussão na justiça, esclarecer dúvidas das pessoas que aparecerem, que estiverem ali. Temos audiências de conciliação, os juízes na feira. Temos funcionários do Tribunal e da Justiça que ficam ali esclarecendo dúvidas. Eles fazem consulta processual. Existem advogados voluntários que trabalham na justiça, que fazem ajuizamento de processos ali do próprio estande da Feira do Livro. Temos sessões de autógrafos. Também ocorrem durante toda a feira. É um som de... Foge muito da rotina, né, doutora? Porque, é claro, no ambiente que está se acostumado e que a própria população, que as pessoas têm aquela ideia, né? E ali, no meio, naquele ambiente... Eu não sei direito onde é que fica o estande da feira. Fica na Rua da Praia ou na outra alameda? Ele fica, acho que chama ali na Rua Central da Feira, se eu não me engano. Que é na própria Rua da Praia, então? Não, é uma travessinha. Aquela outra. E é muito diferente. O nosso trabalho é muito trabalho de gabinete. A gente passa atrás do computador. Embora a gente faça as audiências na vara, mas eu acho bacana essa experiência que leva... É um pouco mais informal o ambiente. E as pessoas... A gente tem um retorno muito positivo de todos os que participam, das pessoas que vão até a feira ou fazer audiência, ou esclarecer dúvidas. Claro. Eles ficam muito felizes de poder ter essa... Mas, para a gente ter uma ideia melhor, tá? A repórter Clarissa Lima, ela fez, ela esteve na Feira do Livro, ela registrou esse trabalho que a doutora Paula está falando numa matéria que foi ao ar nos nossos telejornais. Inclusive, a própria doutora Paula participou da matéria. Nós vamos acompanhar agora. Este é o quarto ano em que o TRF promove audiências de conciliação na Feira do Livro. Em 2014, foram fechados 47 acordos, com um volume de negociações superior a 200 mil reais. A Feira do Livro, ela nos traz essa possibilidade, dessa simplificação e proximidade do público, que é, ao mesmo tempo, muito amiga, muito cordial, também é muito séria, porque ela vem logo em seguida com uma homologação de um juiz e o fim de um processo judicial pode durar anos na alternativa judicial. Uma das conciliações realizadas foi referente a um processo de indenização por danos morais contra um banco. O advogado da parte que entrou com a ação gostou da iniciativa do tribunal. É importante que todos podem ver que a justiça realmente funciona e que a conciliação é algo positivo que pode dar certo e que se sentar e conversar entre as duas partes, tanto o banco, no caso, que a minha cliente entrou contra, e a minha cliente pode sentar e entrar num acordo que agiliza, enfim. E é bacana poder ter uma audiência fora dos padrões do tribunal. O TRF também oferece a conciliação virtual, que permite a negociação dos processos entre as partes interessadas pela internet, a demonstração do serviço será feita aqui no estande do tribunal, a partir desta quinta-feira, na Feira do Livro. Criado há dois anos, o Fórum de Conciliação Virtual já fechou mais de 800 acordos no Rio Grande do Sul. E no estande do TRF também tem o projeto Juiz na Feira. Um magistrado esclarece a população sobre direito previdenciário, FIES e FGTS. O interessante de estar aqui na feira é que as pessoas passam e se interessam de, às vezes, vir tirar uma outra dúvida. Eu acho gratificante a gente poder se aproximar das pessoas e não ficar tão distante. Confira na internet os dias de atendimento e os horários da programação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Está aí. Então, a própria doutora Paula falou, como eu havia dito antes da matéria, né? Mas essa matéria, ela foi ao ar na outra quinta-feira, quando realmente começou o trabalho. O que se pode avaliar? Como é que foi desse ano, a senhora que esteve presente lá? Bom, é o terceiro ano que eu participo da Feira do Livro, fazendo audiências de conciliação. Esse ano é a primeira vez que eu vou desse programa do Juiz da Feira. E é sempre muito gratificante a gente ver que as pessoas, elas ficam felizes de estar fazendo uma atividade diferente. Elas são previamente avisadas que tem a conciliação? Nas audiências, para as audiências, sim. Nós intimamos para que compareçam na audiência que vai ser realizada na Feira do Livro. E os processos, as audiências que eu faço são com a Caixa Econômica Federal, que também se dispõe sempre a fazer acordos, são audiências de acordo. Com relação ao que? Financiamento de imóveis? São revisões e revisionais de contrato, ações de indenização de dano moral, inscrição indevida em cadastro de inadimplente, são esses assuntos. Muda um pouco o ambiente, quer dizer, tentar uma conciliação num ambiente, assim, então, ali numa praça, numa feira cultural, ou estar dentro do tribunal, muda um pouco, assim, o espírito das pessoas que vão ali? Sem dúvida, porque o ambiente da justiça é um ambiente muito formal, né? E ali, ali já é um lugar que as pessoas estão indo para comprar livros, para um passeio. Então, fazer uma audiência ali dá uma informalidade que é uma experiência diferente. É o que o tribunal se propõe, a justiça se propõe. É ampliar o acesso à justiça, se aproximar da comunidade. Então, através de informações, esses serviços todos, de informações que tem ali no estande, durante todo esse período. E funciona, a gente tem um retorno bem positivo disso. Quais são, assim, as dúvidas maiores que as pessoas levam, né? Naquele trabalho ali de orientação maior? Você tem ideia? Ai, as dúvidas são muito variadas, mas a gente tem muita dúvida de ações previdenciárias, porque tem um volume muito grande na justiça federal. Tem dúvidas de questões de FGTS, que foi o assunto que eu fui tratar na feira. Tem dúvidas de questões de contratos, de financiamento educacional. São temas, assim, bem variados. Em que outros momentos que juízes, que desembargadores saem, assim, do tribunal para fazer esse trabalho? Aqui no Rio Grande do Sul não é a primeira experiência essa da Feira do Livro. Então, os juízes já foram fazer audiências em municípios menores. Um caso que eu lembro é a desapropriação da BR-101. Então, se foi fazer audiência em Torres, em Osório, os juízes se deslocaram todos para lá. E as audiências foram realizadas em centros comunitários, em locais diferentes. Em processos de sistema financeiro de habitação, também já se teve essa experiência de levar as audiências de conciliação para os conjuntos habitacionais. Isso é uma experiência que é feita, deve ser feita, eu não sei, em outras cidades brasileiras, mas muda muito porque muitas vezes as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, as pessoas têm dificuldade de se locomover dependendo do que que trata, né? Sim, o objetivo é justamente facilitar o acesso das pessoas para as audiências e propiciar ali onde se junta, faz um mutirão. Então, as partes já vão, acho que, mais imbuídas no espírito da conciliação. E os resultados são sempre muito positivos. O índice de acordos, em geral, é acima de 90%. Então, é um resultado bem positivo. Tá. E esse fim de semana agora, durante a feira, ainda prossegue algum tipo de trabalho? A programação encerra agora, quinta ou sexta-feira, dessas atividades. E até domingo vai ter o serviço de informação, consulta processual. E as pessoas podem, se tem algum processo já em andamento na Justiça Federal e tem interesse em conciliar, pode pedir que o processo seja enviado para o sistema de conciliação do tribunal. Tem como também se informar a respeito de um processo? Sem dúvida, vai ter. Sempre tem um funcionário, um servidor do Tribunal da Justiça lá, que pode consultar o processo e prestar as informações. Bom, e também no endereço que apareceu ali no vídeo, também no tribunal, as pessoas podem ter mais informações desse e outros serviços. Claro, sim. E só para lembrar ali do estande, fica junto ao monumento do Marechal Osório, bem no centro, bem no centro da Feira do Livro, né? Ali naquela alameda que junta ali a... São Paulo, é. Depois a gente viu. Doutora Paula, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações e parabéns pelo trabalho aí que está fazendo. Obrigada, muito obrigada. Até uma próxima. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e no próximo bloco tem mais entrevistas e informações aqui no Cidadania. Nós já voltamos. Você certamente já teve vontade de fazer algum trabalho voluntário. Pois acredite que toda ação voluntária deve ter responsabilidade, disciplina, que devem ser levadas muito a sério. Acompanhe agora no comentário de hoje. A Fê Comércio Rio Grande do Sul, por intermédio do SESC, oferece hoje o programa SESC de voluntariado, que consiste na criação de um tripé entre voluntário, SESC e entidade social. Para a realização do programa SESC de voluntariado, para a realização do programa SESC de voluntariado, nós oferecemos o curso de preparação para o voluntário, que é um curso de 20 horas de duração, das quais 16 horas são presenciais, na qual o voluntário é preparado para poder desenvolver o seu trabalho. A gente não estabelece nenhuma diretriz prévia acerca do trabalho que esse voluntário vai desenvolver. Cada um é livre para oferecer para as entidades sociais aquilo que tem de melhor. O objetivo do curso é justamente trazer alguns aspectos legais, alguns aspectos do ponto de vista de comportamento, algumas questões de conhecimento social que devem ser levadas em conta pelo voluntário antes de realmente poder desenvolver o seu trabalho. E além do curso, com 20 horas de duração, o SESC também promove um acompanhamento desse trabalho voluntário, indicando voluntários para entidades sociais. Após o término do curso, o voluntário de posse do seu diploma, ele pode se apresentar numa entidade social e vai ter todo o apoio do SESC para ao longo do ano desenvolver o seu trabalho, avaliar ele periodicamente com a entidade social e poder definir quais são os rumos da continuidade do seu trabalho voluntário. Uma outra oferta que o SESC realiza através do programa SESC de Voluntariado é o curso de gestão para o trabalho voluntário, que é um curso não oferecido para voluntários, mas para entidades sociais que querem receber pessoas para trabalhar nas suas atividades. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um produtor ecológico. é o Ricardo Atori. Ele é Nissei e aos sábados ele integra a Feira dos Agricultores Ecológicos do Bonfim. Vejam só que interessante a história dele. O nome é Ricardo. Minha história é sobre as feiras, que a gente sempre teve alguma relação com as feiras. Sempre gostei de feiras. e eu acho muito legal, porque a questão da relação entre produtor e cliente, eu acho que é um comércio mais justo. Acho que o pessoal parece que tem um equilíbrio maior, a questão de quase uma família ficar dentro aqui das feiras. Eu sempre considero os próprios clientes também como parte da família. Então, tipo assim, o cotidiano de vir toda semana, que ele fica uma coisa bem familiar. Porque como a gente enxerga a pessoa como família, então a gente sente o dever também de oferecer um produto melhor também. Pois é uma atividade voltada aos pais e cuidadores de crianças com autismo que está sendo realizada aqui em Porto Alegre. A iniciativa é de um grupo de profissionais da cidade de Campinas, de São Paulo, que desenvolve uma abordagem diferenciada. Está conosco a Renata Michel, que é pedagoga, consultora e supervisora de ABBA, Análise Comportamental Aplicada, que é do Grupo Conduzir. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Prazer em recebê-la aqui no Cidadania. Queria que tu explicasse um pouco o que é esse treinamento em ABBA. Então, no Brasil é algo, não diria que novo, mas é algo que a gente ainda carece muito de profissionais. Nós temos alguns polos no Brasil, alguns profissionais ligados a algumas universidades, mas ainda é um trabalho que precisa ser muito ampliado. A análise do comportamento aplicada é uma abordagem baseada em análise do comportamento, que é, na verdade, a abordagem científica mais comprovada pra crianças ou adolescentes com um transtorno do espectro. Ah, isso que eu ia perguntar. É somente aplicada em crianças com esse tipo de transtorno, com autismo, não? Não necessariamente. Você pode aplicar pra, na verdade, qualquer queixa comportamental, né? Existem os terapeutas comportamentais que atendem adultos com queixas mais específicas e tal. A análise do comportamento aplicada, ela acabou desde 1987, mais ou menos, nos Estados Unidos, sendo mais aplicada a crianças com desenvolvimento atípico e autismo. E como os índices de melhora dessas crianças são muito bons, sempre foram muito bons, ela acabou sendo mais conhecida pra essa aplicação. Mas, na verdade, você pode aplicar pra crianças com outras queixas comportamentais ou com outros diagnósticos também. Eu, particularmente, trabalho com esse grupo de crianças e o Grupo Conduzir em Campinas atende mais esse grupo de crianças. O que que diferencia de um outro trabalho que se conhece? O Grupo Conduzir, eu acho que se diferencia mais e se destaca porque como a gente tem um conhecimento específico, tanto da parte teórica como na parte da aplicação de todas as técnicas desenvolvidas nesses 30 anos, né, nos Estados Unidos e em outros países, a gente acaba tendo uma possibilidade de como o grupo prover uma ligação mesmo entre a educação e a psicologia e conseguir fazer com que desenvolva nesse paciente repertórios muito diferentes, mas que são igualmente importantes. Então, desde ensiná-lo a atividades, assim, de independência, tipo ir no banheiro, se alimentar, até atividades escolares e acadêmicas mesmo. Então, a gente ensina crianças a ler, a discriminar, enfim. Vocês atuam diretamente com a criança. É diferente desse trabalho que vocês vieram aqui, mas com pais e cuidadores, seria isso, né? Isso, isso mesmo. Lá no Conduzir em Campinas, o nosso trabalho é com a criança, o atendimento é com a criança, né? Nós temos terapeutas que trabalham com as crianças e nós temos os supervisores. Crianças ou adultos também? Não. A maioria são crianças, eu trabalho mais com crianças. A Marina Ramos, que é a outra supervisora, trabalha mais com adultos. E a Maíra Michel trabalha mais com crianças também. É uma questão de experiência mesmo, que divide. Mas aqui em Porto Alegre, o nosso propósito é disseminar os conhecimentos em análise do comportamento, trazer um pouco mais para próximo da realidade das pessoas, né? Que precisam tendo em vista o aumento do autismo na proporção que a gente sabe hoje. Então, as pesquisas são um pouco divergentes, mas uma a cada 60, uma a cada 80 crianças está dentro do transtorno. Mas você, o que caracteriza? Porque parece o desaumento, mas parece que também tem um diagnóstico mais apurado, que se pode ter esse diagnóstico mais certo, né? Mais preciso. Sim. Isso com certeza é uma das causas do aumento, não há dúvida nenhuma. Mas também as pesquisas ainda não são conclusivas a esse respeito, mas também acredito que só a precisão do diagnóstico não explica esse aumento tão grande. Basicamente, assim, o que caracteriza uma criança autista? A criança autista. O autismo é um espectro, né? Então, nós temos características que podem divergir bastante. Então, o autista de um funcionamento mais baixo, que a gente fala, ele tem uma linguagem bastante comprometida, ele pode e normalmente tem um comprometimento cognitivo. Já o autista de alto funcionamento, por exemplo, ele não tem um comprometimento cognitivo, o atraso de linguagem não aconteceu, ou aconteceu muito pouco. Mas, basicamente, é esse déficit de interação social, de comunicação. A presença, quase que em todos os casos, eu diria assim, de uma questão de estereotipia, né? De um repertório de autoestimulação. E a questão, às vezes... E no emocional? Como é atingir o emocional de um autista? Então, a análise do comportamento, a gente também sempre recebe um pouco esse olhar de, ah, ser uma ciência fria, uma ciência que treina e tal. Não é nada disso. A questão é que, quando a gente tem uma criança com autismo, que quase sempre é uma criança que, mesmo que não tenha uma fala atrasada, ele tem dificuldade de comunicar o que ele sente, a gente precisa primeiro conseguir acessar isso, para depois conseguir, obviamente, entrar nessas questões que, na nossa sociedade, ainda são vistas como extremamente relevantes. E são relevantes, mas como, por exemplo, acessar o pensamento ou as emoções de uma criança autista não verbal? Se antes a gente não conseguisse prover para ela um treino, para ela mesma entender o que acontece com ela. Então, essa questão, por exemplo, das emoções, da descrição dos pensamentos e sentimentos, acontece mais quando a criança já conseguiu evoluir melhor. Como é que vocês vão tratar, assim, aqui em Porto Alegre? Como é que vocês vão trazer? O que vocês estão propondo, assim, especialmente para os pais, para os cuidadores, para as pessoas que convivem com uma pessoa autista? Então, a gente está propondo que, principalmente no curso de hoje e amanhã, a gente está propondo que as pessoas, em princípio, conheçam melhor, então, a primeira parte da aula que a gente vai dar é realmente essa parte de autismo, a questão neurológica e tal, e num segundo momento, prover para eles um treinamento mesmo, para que eles consigam lidar com os comportamentos dessa criança ou desse adolescente, que eles consigam analisar melhor esses comportamentos e consigam fazer um treino de habilidades, porque a criança autista, ela precisa de um treino de habilidades, né? E não só de uma psicoterapia, enfim, ampla, ela precisa de um treino específico, e é isso que o nosso curso, o nosso treinamento, se propõe a fazer, ensiná-los a como fazer esse curso, ainda que, obviamente, quem atenda o curso tenha que, necessariamente, continuar sendo supervisionado por um analista do comportamento, que pode ser a gente ou qualquer outro. Sim, ou quem atende essa criança. Ou o profissional que atende, que vem atender essa criança. E assim, ó, e comportamentos já repetitivos, porque é difícil chegar para um pai, para uma mãe, e dizer assim, não, não age mais dessa maneira, vai agir de tal forma. Como é que é feita essa mudança? Como é que é feito esse trabalho com os pais? Com pais, irmãos, em resumo, com quem vocês vão lidar no curso, né? É, eu vejo que o trabalho com os pais, assim, num primeiro momento, alguns têm um certo impacto, porque é uma proposta diferente. Até culturalmente, pensando no Brasil, a análise do comportamento é muito diferente das outras abordagens, né? Mas o que a gente percebe que é muito bacana é que com o início do tratamento e com os pais vendo a melhora da criança em tão pouco tempo, eles começam a ficar muito sensíveis às nossas orientações. E, de uma maneira geral, eles acabam engajando e conseguindo mudar mesmo algumas consequências. O que seria essa melhora, Renata? A melhora que a gente pode dizer, lógico, que vai muito do que a gente está trabalhando com cada criança. E com a expectativa dos pais, muitas vezes. Isso aqui é muito grande, lógico, né? Mas uma melhora que eu digo é consistente, tudo que a gente faz em análise do comportamento é medido, então a gente mede as habilidades de base da criança e depois compara a evolução em quatro, cinco meses, tá? Então, tudo é bastante concreto. Mas as melhores que eu digo, basicamente, em comportamento verbal, então, em linguagem, vamos colocar assim, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Então, a criança vai conseguir falar melhor, tá? Não só a questão articulatória, mas ampliar vocabulário, tá? Conseguir se comunicar melhor. E eu estou falando também de outras habilidades. Então, de brincar, que é uma habilidade extremamente importante. A criança tem que aprender a brincar, não só sozinha, mas com os colegas, né? E aí também começa a incluir os ambientes sociais, a escola, né? E outros ambientes que a criança é frequente, tá? E quando a criança tem um comportamento mais, esse estereotipado, como tu falasse, mas assim, ele, quando ela tem um grau maior de autismo, também tem como mexer nesse, movimentar, mudar um pouco, assim, esse tratamento que vocês têm? Com certeza. Toda criança, ela tem como evoluir. A gente sempre fala que toda criança tem como evoluir. Nem sempre a gente sabe ensinar, então a gente tem que aprender isso também. Mas a gente tem autistas de baixo funcionamento e a gente tem autistas de alto funcionamento. Então, isso, em termos de tratamento, só vai variar o que a gente tem que focar. E tem como, sempre tem como interferir e fazer algo mesmo, um autista com alto grau. Com certeza. Sempre tem. E ele sempre, quando a intervenção, a gente sempre fala que o prognóstico está ligado, lógico, à linha de base da criança, mas está ligado também ao tipo de tratamento, que na nossa opinião, né? E na opinião da ciência tem que ser aba. E ao engajamento da família. Se a gente consegue essas três vertentes bem fortes, a criança não tem por que a gente achar que ela não vai melhorar muito. Lógico que sempre em comparação com ela mesma. Mas melhora bastante. Qual é a maior preocupação dos pais? Seria a questão da inserção social? A questão de ser incluído na escola? Seria essas preocupações? Vocês que trabalham com isso, o que mais preocupa? É engraçado. Trabalhando sete anos com pais, eu vejo que a fala mais comum, independentemente na Inglaterra, nos Estados Unidos ou aqui, a fala mais comum é sempre assim, eu quero que o meu filho seja independente, porque eu não vou durar para sempre. É sempre essa a fala deles. Então, por isso que muitas vezes a gente também tem que deixá-los sensíveis ao que é mais importante. Então, a criança ter uma autonomia, conseguir se alimentar, conseguir prover. Enfim, a Marina, que é outra supervisora, trabalha com adolescentes, ela ensina a pegar ônibus, ela ensina a fazer coisas mesmo, tirar carta para carro, né? Então, assim, isso é muito importante. Mostrar para os pais que essa criança vai conseguir ser autônoma depois, quando eles não estiverem mais aqui. Claro. E lidar nesse mundo tão diverso, né? Interagir com outras pessoas, que isso é complicado para todo mundo, né? Com certeza. E as nossas crianças e adolescentes têm uma dificuldade maior. Mas eles conseguem melhorar bastante. A gente costuma falar isso para os pais. Talvez o seu filho não seja o advogado ou o jornalista, mas ele pode ser um ótimo engenheiro e ter uma interação social que faça com que ele esteja bem, com que ele esteja feliz. E é isso que importa. E ele vai conseguir se conhecer. Então, é assim, ó. É nesta sexta e no sábado, na rua Miguel Tostes, número 30. Esse é o endereço. É todo dia? É no Intercity. É, vai ser todo dia. O Hotel Intercity. Das 9 às 18, isso mesmo. Isso mesmo. E também nós temos o site, o site é o grupoconduzir.com.br Que ali tem mais informações. O que as pessoas podem obter de informações ali? No site, bom, se for do curso, a gente ainda tem as informações do curso para quem precisar. Mas, na verdade, no site tem informações sobre o que é a aba, como a gente trabalha, como a gente atende. No Facebook também, nós temos bastante informações. A gente tem tentado vincular bastante notícias sobre o tema, porque tem se tornado cada vez mais relevante. E quem perdeu essa, pode... Vocês voltam? É a primeira vez que estão aqui? A gente provavelmente deve voltar, sim. Mas a gente já tem o calendário do ano que vem fechado com os cursos em outros lugares do Brasil. A gente procura atender e ser democrático e levar para outros lugares. Mas sempre existe a possibilidade, sim, de voltar. Seria um prazer. Renata, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações. E até uma próxima, sim. Obrigada. Tá bom. E o Cidadania termina por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Tchau e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.